O carro autódromo vê tudo e em permanência. Com uma visão de 360 graus, ele supera a limitação de um simples condutor que tem de recorrer aos retrovisores. Ele está equipado de várias câmaras, radares e sensores. A grande estrela é a câmera estereoscópica. A parte da frente do carro tem duas objetivas com 20 cm de distância ligadas a um computador de bordo, tal como a visão de um condutor. A câmera escaneia a estrada à procura de obstáculos e calculando a distância. O computador é capaz de reconhecer objetos em movimento, como uma bicicleta ou uma criança. As câmaras espalhadas à volta do carro escaneiam o resto da estrada. Outros leem os sinais de trânsito. Os radares são usados como sensores para objetos próximos e distantes. O carro consegue assim ver uma distância de 200 metros mesmo à noite. Pequenas câmaras nas laterais vão controlando o que rodeia o carro, que também tem sensores de chuva, controle de velocidade e travagem. Medidores da intensidade do vento mantêm o carro na estrada em caso de rajadas fortes e tempestades.